Vou dar um pulinho na redação da Band aqui em Rio Preto mais uma vez. O corpo de um jovem de 20 anos foi encontrado dentro de um córrego em Birigui, na região de Arassatuba. Larissa, então, volta e tem os detalhes desse caso aí, né, e a explicação, né, se é que tem já explicação do que teria acontecido. Vamos lá, Larissa. Pois é, Fabiano, segundo as informações constadas no boletim de ocorrência, Matheus de Almeida Moreira, de apenas 20 anos, foi encontrado morto ali nas proximidades do córrego Biriguizinho, em Birigui, na tarde de ontem. Segundo as informações policiais, né, e também baseadas ali nos relatos da família, Matheus havia saído de casa na noite de sábado por volta das 10 horas da noite. Ele estava conduzindo uma motocicleta, onde os familiares deixaram bem claro, Fabiano, para as equipes policiais, de que o jovem não possuía ali habilitação, ele não poderia estar conduzindo essa motocicleta. As equipes policiais trabalham, né, com a hipótese de que o jovem estava ali trafegando pela rua 9 de julho, quando no momento acabou ali perdendo o controle da direção da motocicleta e caiu no córrego ali em Birigui. Segundo as informações também, né, é que esse jovem estava ali, então, trafegando pela avenida 9 de julho, corrigindo, não é rua, é avenida, no momento em que ele perdeu o controle da direção do veículo e acabou caindo no córrego. As equipes do corpo de bombeiros estiveram presentes e utilizaram até uma escada para conseguir fazer o resgate do corpo do jovem, que foi, então, ali identificado pelo padraço e também pelo irmão dele, Fabiano. Em seguida, também, um guincho, né, foi solicitado ali para retirar a motocicleta, onde o corpo do jovem foi encaminhado para a funerária da cidade e também, em seguida, para o IML, para exames, né. Já a motocicleta foi encaminhada para as equipes da Polícia Civil, que seguem com esse trabalho, então, de investigação. As informações que nós temos é que o corpo do jovem foi velado, então, no Memorial São Judas Tadeu em Birigui, e, em seguida, já seria sepultado também no cemitério da Consolação, na cidade. Então, a principal, ali, suspeita das equipes policiais, Fabiano, é que, realmente, ele teria perdido o controle da direção e acabou caindo no córrego Biriguizinho durante esse final de semana. Pois é, um acidente, né, tudo indica que foi um acidente, o rapaz sem habilitação, né, e acabou perdendo a vida aí, né, de maneira precoce, lá na cidade de Birigui. Valeu, Vilarissa, obrigado pelas informações. Bom trabalho aí pra você, final de semana violento, hein, no interior de São Paulo, várias ocorrências com mortes, acidentes, né, além do feminicídio que nós mostramos no início do Brasil Urgente, final de semana aí, bem violento.